Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, Miguel trazendo pra vocês pra mais vídeos E hoje galera, vamos jogar esse vídeo do LEGO Legends Eu não consegui, eu lembro daquele dia lá como eu gravei aquele vídeo A ensinando vocês, que bocado de cor, tudo Então vamos continuar jogando aqui, no jogo E pra começar a seguir, já deixe o seu like, já se inscreve no canal Ative o sininho, pra ver todos os nossos jogos Então vamos lá, jogar, até que é legal esse jogo, né? Eu estou jogando muito, eu estou jogando E o que eu estou já se assustando? Eu estou jogando muito, já tem muitos diamantes Dá cinco diamantes, dez e duas cidades Isso, catorze? A melhor é de catorze, não é de catorze, né? O mundo é de um minho De novo, que eu achei assim, mas eu pensei, não levanta Eu esqueci, eu esqueci Não! Vai, 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 vai Ah não, põe a corrida Eu fiquei lá brincando Ah não, não gastei meu diamante Ai gente, esqueci, não gastei não Não gastei não Não gastei, vamos lá ver Cadê? 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 Aquele baú Aquele baú Baú, cadê? Cadê você? Ei Vou pular, vou pular Pular, 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 pular Pular, pular, pular Beleza, eu volto, peraí Voltei galera, eu já estou aqui no baú Já consegui achar E aí Nossa Deu 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 Só 50 50 Não paguei 50 não, paguei É É 10 4 5 8 2 2 3 3 4 6 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 7 7 Nossa, eu não sei porque eu tô gritando aqui Uhul Uhul, feliz da volta, galera Voltei, galera Não deu certo pra mim Pegar Aquele baú Não vou ver, gente Então vamos lá ver Vamos caçar assim mesmo Eu não tô nem aí Se eu nem achar Vamos Vamos, uhul Nossa, eu não sei porque eu não gosto Não, tá travando, gente O que que é isso? Como que apareceu esse aqui? Oi Nossa, então o que Oi Ah, entendi, gente Aí você pode escrever pra falar com os outros Deixa eu ver se tem Deixa eu ver Oi, 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 oi Uhul Gol Gol Uou Pá, pá, pá Não, 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 não Deixa eu ver Ah, gente, eu vou ter que treinar mais Não, não Agora que eu vou Essas bolinhas Bolinhas Coloridas Ai, gente Eu não posso cair enrolado Porque eu vou ter que achar O baú Baú, baú Galera, deixa eu ver uma coisa Esse não é baú Esse precisa de Robux Isso, me dá bem que ver Ah, minha Não, 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 não Pé Tens Tens Sete Seis Sete Dez Aqui Sete Dez Sete Dez Sete Doze Dez Muito Dez Nove Desculpa aí, galera Vamos lá Jogar Eu queria saber Por que tem esses diamantes Ai A gente tem Morrida mesmo Porque eu quero Ganhar Vocês não tem noção Porque eu quero ir na corrida Porque eu não sou bobo É porque eu quero É porque eu ganho Mais velocidade máxima Olha Eu ganhei Dois Dois Porque você ganhei Dois E eu ganhei E eu vou ficar rápido E eu já tô Eu tô Eu tô achando que eu sou largo Eu sou largo Não adianta falar que eu sou Muito 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 É rápido Eu sou largo Eu sou largo Uhul Não 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 Oi, cara Oi, cara I Que Tá I Com Inglês Ele Fica Ele Ele Fala inglês Nossa Tanta gente Que fala inglês Nossa Gente Vamos Talvez Tanto Lala 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 Ladala Ladala Lala Ladala Ladala Cos Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o like no vídeo E tchau